Hoje eu trago para vocês o Womax Geolipo. Esse é um produto que foi lançado recentemente no mercado, sendo utilizado por muitos famosos como Paulo Zulu. E a proposta dele é acabar justamente com aquela gordurinha localizada, sabe? Aquela gordurinha na barriga, aquele pneuzinho, aquela gordurinha embaixo do braço, na papada. E como que ele combate isso? Ele tem uma substância, que é até importante falar, que é regulamentada pela Anvisa, tá? Isso é importante porque você tem a garantia que esse produto não vai fazer mal para a sua pele. E de acordo com o fabricante, como que age essa substância na sua pele? A partir do momento que você passa esse gel em qualquer parte do seu corpo, geralmente onde tem aquela gordura, a partir de 15 segundos mais ou menos, você já sente aquela parte do corpo congelar. Ela começa a ficar gelada, gelada, gelada. Isso acontece porque a substância dá a sensação para o seu corpo que a célula de gordura está sendo congelada. E como vocês sabem, o corpo precisa manter uma temperatura ideal. Então logo quando ele sente que essa célula está sendo congelada, o corpo começa a reagir, esquentando aquela parte. E é justamente aí que o efeito mágico acontece. É importante deixar claro que esse congelamento, essa sensação de congelamento da pele, é só uma sensação, tá? Ela não está sendo congelada de fato. Mas o corpo entende que sim, por isso que ele usa essa célula de gordura para poder manter a temperatura daquela parte. Eu só gostaria de fazer um alerta muito importante para vocês. Só que assim, olhando o site do fabricante, você precisa ficar muito atento. O rodapé do site lá, eles falam que não vende esse produto em local nenhum, nem no mercado livre, nem em farmácia, submarino, site da Americanas. Ele é um produto exclusivamente vendido pelo site do produtor. Inclusive eu vou deixar ele aqui embaixo, no primeiro comentário na descrição, para que você não corra o risco de comprar um produto falsificado e falar que o produto não funciona, tá? Compre diretamente do site do fabricante. E assim, a conclusão rápida que a gente tira aqui, e até pelo uso da minha esposa, é que o produto funciona assim, tá bom? Mas ele precisa ser utilizado da forma correta, tá? Você tem que seguir o manual de instruções, usar todos os dias e não pode deixar de usar, porque é um processo contínuo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você quiser comprar o produto, compra do site oficial. O link está aqui embaixo, no primeiro comentário. E deixa aquele like, se inscreve no canal. E se você já comprou o produto, comenta aí embaixo, fala para a gente o que que você tá achando dos resultados. E aí